Fala galera, quem fala é o Luca, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera, estamos trazendo mais um vídeo de Crossroad, dessa vez é Cross Heroes, é aquele Crossroad de Chico Pereira Fala galera, é bem legal esse jogo, eu dei uma jogada, nossa mas é muito difícil, sério, eu começo com um avião arqueiro, eu quero logo partir pra hora que eu vou ser o Luca, eu quero logo ganhar o Luca, sério, seu Luca é muito bom nesse jogo Sério, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo que tinha o Luca, sério, eu vi um vídeo que tinha o Luca Ai ai, não, não, é o Jesus Ai, 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 meu Deus Corre do cara Os que tem granadinha pode fugir, né Mas já com arma É muito difícil Ai Caraca Foi difícil Foi por coco Ah não Tava quase no fim Ah não Eu não ganho grana Ah, tá mandando apertar aqui Ah, eu já tenho todos Ah não, tenho mais Ah, porque o Superman Tá aqui O Superman é o super gay The Blue Nunca vi Ciclona Ah não Eu quero o Hulk Calma, calma É o Wolverine agora Beleza, agora ele Ele tem ataque Por que há de? Ah não Esse jogo tem mais anúncio que, sei lá Mentira, mal tem anúncio Ai, não, não Ai, meu Deus Quero pular para a parte final Nossa, novo, novo mapa, legal Pode vir Arrupa a bucha Eita, eita Sobe daqui E aí Não, não Beleza, vai Ai, essas setas são muito grandes Ficam aparecendo aí na tela, né A única parte ruim do jogo A outra que é muito difícil Não Caramba, jogo difícil Tá chovendo aqui Acabei, nesse segundo eu postei aquele vídeo lá Da crossroad da Disney Agora eu tô postar mais esse crossroad Sei lá, qual vai ser o título Mas vocês vão ter lido já, né Quando eu postar Ai, ai Ai, ai É brincadeira Não Eu quero o Homem de Ferro Tô gravando um vídeo, mãe Desculpa aí, galera Mas Eu vou acabar de tomar banho Que eu vou fazer o arroz Tô gravando um vídeo Tá terminando, tá Faltou uns 5 minutos Cada vídeo aqui de gameplay Tem 10 minutos, né Ah, não sabia que fazia disso Claro Ai, eu não tô nem sabendo mexer Tô confundindo as setas com o botão de andar Não 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 sei se vocês estão me ouvindo, mas Tão tentando, né Eu deixo o volume bem baixinho do jogo Ah, esse é tão bom, hein Fui, fui O Homem de Ferro consegue quebrar os carros com o laser Ah, não A minha não Nem vem Toma Ah, não Ah, não Esse jogo aqui, hein Bom demais E difícil E é grátis Bate grátis no nosso aplicativo Não sei porque eu dei um corte Eu só tava testando pela primeira vez Esse corte Na verdade é o segundo Porque no último vídeo Sem querer eu cliquei E que esse aplicativo é o Mobzim Eu recomendo pra quem Quer fazer Gameplay E que pode fazer isso, ó Vou botar ele aqui embaixo Ah, não Quando tá gravando não pode Só quando você tá mexendo no normal Você pode fechar esse botãozinho aqui Cara, eu vou colocar aqui em cima Pronto Igual todos os youtubers Uhul Ah, galera Se inscreve no canal, por favor Dá uma força Sempre quis fazer um canal E agora o que eu fiz Vocês não tão se inscrevendo Nem vendo os vídeos Já que eu vou ver em... Mas eu falei que faltam dois minutos Tá Mais Mais Ah, queria que ia quebrar isso aqui Galera, se inscreve no canal do meu amigo Eu vou tentar deixar aí o link no final do vídeo, tá? É o FUTBR Beleza? FUT Espaço BR FUTBR Do meu amigo Cauê Ele já tem 12 minutos Que ele Inveja Mentira Oh, mas não tem Inveja Põe na pregente Quando você tá dando um presente pra pessoa Você não tem uma inveja Tipo Ai, eu quero aquele presente Tipo, é um negócio que você pede toda hora pro seu pai Aí ele vai dar pra outra criança, né? Tipo isso, né? Ah, o Wolverine Ele, na vida real Ele nunca morre O Wolverine Então, no jogo Ele não devia morrer Ah, não Senão Não seria justo, né? No Lego Marvel Super Heroes Ele não morre Ah, já deu 10 minutos, galera Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que você gostasse Se você gostou Fique aí embaixo no gostei Adicione favoritos Compartilha o vídeo aí com seus amigos Se inscreva no canal E tchau FUÊU Não, calma Eu vou terminar assim, ó Compartilha o vídeo aí com seus amigos Adicione favoritos E tchau FUÊU 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 FUÊU